A primeira vara criminal de Erechim cancelou nesta segunda-feira todas as sessões do Tribunal do Júri que estavam marcadas para o mês de agosto devido à pandemia de coronavírus. O documento expedido pelo juiz Marcos Luiz Agostini, responsável pela vara criminal e pelo Juizado Especial Criminal, ressalva audiências e sessões virtuais que seguem acontecendo. Na semana passada, a terceira vara civil de Erechim já havia cancelado as sessões presenciais até o fim de setembro. Desde o dia 19 de março, a Justiça em todo o Brasil tem transferido atividades presenciais e que levam a aglomerações de pessoas em todos os fóruns para auxiliar as atividades de contenção de avanço da nova pandemia.